Olá pessoal, aqui é Sérgio Viola do Grama Drops e hoje eu quero falar com vocês sobre três tipos de condicionais. A Zero Conditional, a First Conditional e a Second Conditional. Do que se trata tudo isso? Vocês vão ver agora. Zero Conditional, alguma coisa que sempre acontece quando o outro ocorre. First Conditional, alguma coisa que acontecerá se outra ocorrer primeiro. Apenas imaginação. O que aconteceria se o dia de hoje fosse diferente, se o meu presente fosse diferente? Se alguma coisa fosse diferente agora? É isso que vocês vão ver nesse vídeo. Eu espero que vocês curtam. Não deixem de dar like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E no finalzinho tem um exercício para vocês aqui na tela. Valeu? Então vamos lá. Quando é que eu uso Zero Conditional? Quando uma coisa acontece, outra sempre acontece. Por exemplo, Quando eu tenho dinheiro, eu saio com os meus amigos. Ok, isso sempre acontece, está vendo? Essa é a ideia da frase. Se eu disser assim, Quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo uma aspirina. Essa Zero Conditional, ela combina muito com o N, tá? Mas eu também posso dizer if. If I have a headache, I take an aspirina. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo uma aspirina. Muito bem. Então sempre que uma coisa acontece, a outra também acontece. As duas orações, as duas clauses, tanto aquela que vem com if ou com when, como a outra, vão ser conjugadas no presente simples. Então eu vou ter present simple na primeira parte da frase e present simple na segunda, independentemente da posição das coisas. Eu posso dizer, if I have a headache, I take an aspirina, ou I take an aspirina, if I have a headache. Ok? Isso é Zero Conditional. Não tem grandes problemas. Presente simples nos dois. Sempre falando de uma realidade que sempre acontece quando uma outra condição está estabelecida. A First Conditional é diferente. Ela não está falando de uma coisa que sempre acontece. Ela está falando de uma coisa que acontecerá. Existe uma possibilidade ou probabilidade de que ela aconteça. Então se eu disser, por exemplo, Se eu tiver algum tempo livre, eu assistirei uma série. Então aqui eu tenho presente e tenho futuro em inglês. Se eu tiver algum tempo livre, eu vou assistir uma série. Presente e futuro. Se isto acontecer, isto aqui também acontecerá. Essa é a ideia da First Conditional. Tá bom? Então se eu falar, por exemplo, If I study hard, I will get good marks. Se eu estudar para avaliar, estudar bastante, eu vou tirar boas notas. Eu tirarei boas notas. Essa é a ideia. Tá bom? Então a First Conditional vai falar sobre probabilidades. Ela é como se fosse uma previsão de alguma coisa que vai acontecer ou pode acontecer, se outra coisa acontecer primeiro. Então, se eu ganhar na loteria, comprarei uma mansão. Olha, eu estou bastante certo de que eu tenho uma chance de ganhar na loteria. Então, if I win the lottery, I will buy a mansion. Então, eu estou falando uma possibilidade aí muito forte na minha concepção. Eu estou com tanta certeza que eu, sabe, eu estou jogando aqui, estou agora na loteria. Se eu ganhar, eu vou comprar uma mansão ou eu comprarei uma mansão. É isso que eu quero dizer com essa First Conditional. Tá bom? A Second Conditional, ela já é diferente. Ela é sobre imaginação. Não é uma previsão e nem é uma coisa que sempre acontece. É uma coisa imaginária, hipotética. Tá? Sobre o presente. Então, se eu disser, por exemplo, If I had money, I would buy a house. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. Eu vou comprar uma casa agora? Não, por quê? Eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, eu compraria. É isso que significa a Second Conditional. If I had money, olha o Simple Past aí. I would buy a house. Olha o Conditional com would sendo usado. Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. If I knew French, se eu soubesse francês, I would visit France. Eu visitaria a França. Então, eu estou condicionando a minha visita à França à capacidade de falar francês. Eu falo francês? Não falo. Vou visitar a França? Não vou. O que eu estou fazendo, então? Estou só imaginando como poderia ser o presente se algo fosse diferente. If I knew French, I would visit France. I would visit Paris, por exemplo. Tá bom? Então, a diferença entre Zero Conditional, First Conditional e Third Conditional está no grau de certeza das coisas. Por exemplo, se sempre acontece, é certo. Se eu tenho dinheiro, se eu tiver, quando eu tenho, eu saio com os meus amigos. Agora, se eu tiver dinheiro, eu sairei com os meus amigos. Se eu tiver dinheiro, eu sairei com os meus amigos. Há uma possibilidade de eu ter dinheiro? Sim. Então, talvez eu saia mesmo. Quer dizer que sempre que eu tenho dinheiro, eu saio? Não. Mas se eu tiver dinheiro, nesse final de semana, hoje, mais tarde, eu sairei com os meus amigos. Olha só. Já não é tão certa quanto a Zero Conditional. Ela já é um pouco mais duvidosa. Depende de alguma coisa para outra coisa acontecer. E, quando eu falo, if I had money, I would go out with my friends, é ainda mais remoto. Se eu tivesse dinheiro, eu sairia com os meus amigos. Tenho? Não. Sairei? Não. Então, na Zero Conditional, uma coisa sempre acontece quando a outra está presente. Na First Conditional, uma coisa poderá acontecer, se primeiro uma outra ocorrer. E na Second Conditional, estou só imaginando como seria se alguma coisa aqui acontecesse. Mas não tenho a menor garantia de que isso vai acontecer. Estão aí, então, a Zero, First e Second Conditional. E quais são as estruturas delas? Como eu falei, Zero Conditional, Simple Present dos dois. Nos dois lados da frase, nas duas orações. First Conditional, Simple Present com if. E depois, Simple Future, will, mais o verbo. Second Conditional, Simple Past com if. E depois, Conditional, would plus verb. Vou deixar aqui um exercício para vocês treinarem. Façam, pausem o vídeo para poder pensar. Eu não vou ficar dando tempo gigantesco, senão o vídeo fica enorme. Pause o vídeo, pensa, depois volta e termina. E não deixe de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhá-lo com amigos seus. E eu vou falar no próximo vídeo sobre a Third Conditional. E depois, eu vou falar no próximo vídeo. 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 Esse é Sérgio Viola, do Grammar Drops. Em inglês, pode ser mais fácil do que você imagina.